É verdade que a gestão Medeiros deixou um déficit de quase 100 milhões, justificado e bem justificado pela pandemia. Mas também é verdade que deixou um ativo que vai render 150, 160 milhões, que é o Yuri Almer. E esta gestão, comandada do Barcelos, está agindo muito corretamente. Ao contrário, no começo do ano passado, quando sabia que não poderia contar com Moledo, o Jair Moledo, excelente Jair Moledo, e demorou uma eternidade para buscar um substituto. Pois agora, sabendo que o Yuri Alberto sairá, e pode sair logo, está buscando peças ofensivas. É assim que se facilita, pensando na frente, sempre na frente, e nunca depois. Seria terrível para o Internacional negociar o Yuri Alberto sem ter jogadores aqui. Até porque, sabendo da necessidade, os clubes vendedores acabam aumentando suas propostas. Vejo com bons olhos a montagem cautelosa do Internacional, do time para a temporada, devagar e sempre. Mas não vejo com bons olhos a escolha de medida de colocar Edenilson, o melhor jogador do Brasil na função, e ele praticamente era um armador, como volante. Não é recomendável fazer teste com jogador como Edenilson, até porque volante já de sobra no estádio. A pandemia não nos deixa, se puder, fique em casa. E obviamente, seguindo todas as recomendações. Bom final de semana a todos.